O que é isso? O que é isso? O que é isso? Josh, é um prazer Se conta, se conta Você está vendo? É, você está fazendo Não, porque nada Normalmente eu restava em casa Mas eu estou encolgada para expandir O café 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 Você quer? Tudo lindo? Não, porque é isso Eu também não posso Reignorar os aspectos práticos É uma sala de presentações e a acústica é extremamente importante. Olha, eu não cobriria o diamante pouco com uma fita de exemplo, mesmo que tentassem te convencer de que é mais prático. Eu só estou dizendo para a gente não esquecer de mostrar respeito pelos nossos tesouros e históricos. Respeito. Obrigada por me dar. Eu vou voltar para o meu trabalho agora. Por que você não volta a sair? Eu vou voltar para isso. Eu vou voltar para você. Eu vou lá te avisar. Eu vou voltar para você. E eu vou voltar para você. Eu vou voltar para você. Eu fiz. O que eu fiz é que... Eu vou voltar para você. O que eu fiz é que... É que... Você tem que ir para o seu corpo. Playa, passa para o seu fute. Vá. Você tem que furar a sua fete. Você tem que furar? Você tem que furar? Toda pela sua fete. Você tem que furar a sua fete. puesto trente em hopeful. Estante, sai. É que não97? Está rainha. Aqui sai. A minha água. それ vai sair. É que eu faço aqui. Olha. We voaria muito para você agora. Você? Você vai ver, você tem que se somente, e você não consegue tocar o lado. E você não consegue tocar o lado. E depois eu fiz isso, eu fiz isso. E eu fiz isso. Vamos lá. Um ataque A supermanсть Um ataque A peça O que é isso? Estou muito gorda por fazer isso agora! É isso aí! Eu vou fazer isso. Nós conseguimos! Vamos fazer o que quiser, só tentar... Eu vou fazer o que quiser, só tentar... Eu vou fazer isso agora!